Olá, gente! Começa agora o nosso Band Empresarial das terças-feiras. Passar primeiro para poder agradecer a todos os nossos patrocinadores e, é claro, a você pela audiência. Lembrando que a gente está aqui na Band TV, mas também está no YouTube. Então vai lá, tecla no sininho, se associa com a gente que vocês vão receber um material maravilhoso de todo o conteúdo desses três anos do Band Empresarial. Hoje é daqueles dias que a gente tem prazer de fazer o Band Empresarial, porque a gente vai conversar leve, porque são pessoas amigas, que a gente conhece de muito tempo e que, com certeza, vai trazer muita informação para você sobre uma área que eu gosto por demais. Então, estou unindo o útil ao agradável, que é o mercado imobiliário. Estou aqui com o Marcelo Queiroz e Gileno Portugal, dois amigos e responsáveis pelo Grupo Terras Brasil, que está desenvolvendo uma área maravilhosa lá pela região de Porto Sauípe, Entre Rios. E a gente vai conversar tudo isso aqui com eles. Em primeiro lugar, prazer estar com vocês aqui, Gileno e Marcelo. É um prazer enorme receber o convite seu e de Marcelo para estar aqui junto para a gente trocar uma ideia, discutir um pouco sobre o mercado imobiliário, discutir o que já foi no passado e as perspectivas de futuro que a gente enxerga para o mercado. E acho que Marcelo é um cara que ele traz essa pegada de trazer o que tem de novo no mercado, para a gente poder refletir e trocar algumas boas ideias. Verdade. Marcelo, prazer estar com você aqui. A gente já tinha conversado há algum tempo e fiquei devendo, porque é uma área que me interessa muito, principalmente o área de desenvolvimento lá. E você foi uma das pessoas pioneiras que fez isso. É realmente um prazer muito grande estar aqui na casa da Band, com essa grande referência no mercado imobiliário, referência para mim e para muitos, um grande mestre. E ao meu lado aqui, um dos maiores empresários que eu refuto o respeito da disrupção de investimentos, o doutor Gileno Portugal, que acreditou no projeto, que vem contribuindo junto com seus sócios, o doutor José Antônio Barbosa, quero aqui mandar um abraço. E realmente vai ser um prazer falar sobre uma visão que nós tivemos alguns anos atrás e que deve, na verdade, ser uma nova referência para o mercado imobiliário baiano na linha verde, que é Porto-Sauípe entre rios. Comece falando sobre isso aí para a gente, Marcelo. Como é que você viu, identificou isso e de alguma forma, porque sempre teve o mito de que tinham muitas áreas antes de chegar lá em Porto-Sauípe, né? Exato. Então, como fazer uma ação para desenvolver uma área que teria tantas outras antes? Verdade. Na verdade, Porto-Sauípe é um dos maiores distritos da linha verde e é desconhecido do mercado baiano. Todavia, entretanto, a gente tem ao lado ali alguns resorts, dentre eles a costa de Sauípe com o resort que foi iniciado por um grupo empresarial e que agora é um novo grupo empresarial que vem de fora. E esse grupo empresarial acabou desenvolvendo outros projetos e outros produtos, como alguns já começam a comentar, que é um parque aquático ali naquela região, que é um produto... Investimento de 140 milhões, estamos falando, só nessa primeira etapazinha, né? Exatamente. E a gente está falando também de uma demanda que antigamente não era conhecida. Agora, a gente vai ter um produto qualificado para uma demanda não só estadual, mas também nacional. E alguns anos atrás, a gente começou a fazer algumas pesquisas de mercado. Logicamente, a gente tenta trazer os dados para corroborar com aquilo que a gente quer, mas vem o feeling, o feeling do investidor, o feeling do mercado imobiliário, ele é necessário. E a gente percebeu uma grande oportunidade. Por quê? O desenvolvimento começou a caminhar ali na região de Guarajuba, né? A região de Itacimiria explodiu, os preços, os valores, a cada ano que passa, ele acaba aumentando mais. Então, a gente começou a observar o movimento de transição à frente dessa região, que estava exatamente em Bassaí e na região ali de Sauípe. O que me chamou a atenção, na verdade, foi a grande diversidade que tinha dentro de Porto Sauípe. São mais de 15 mil habitantes numa localidade, onde você tem uma diversificação comercial muito grande. E agora, com novas rodovias que dão acesso àquela região, você em menos de 40 minutos está na cidade de Alagoinhas. Então, aquela região é a porta de entrada de dezenas de cidades ali por cima. Estou falando de Esplanada, estou falando de Entre Rios, estou falando de Alagoinhas, estou falando de várias cidades que estão ali ao redor. Então, foi uma grande oportunidade olhar aquela região com carinho. A maior dificuldade, na verdade, foi encontrar uma área devidamente regularizada, que é realmente o grande percalço de nós investidores. Então, começamos a analisar aquelas áreas e identificamos duas poderosas áreas que traziam para nós dois diferentes tipos de produtos. E aí, começamos a estudar. Antes de avançar, eu gostaria, eu realmente precisava ter uma pessoa ao meu lado que pudesse me chamar a atenção para o detalhe do negócio. E aí, eu fui conversando com essa grande personalidade, que é hoje um amigo, que eu brinco com ele, que ele é um guru e gosto de ouvir, porque às vezes você está olhando uma coisa e você não consegue observar tudo que está ao seu redor. E vem uma pessoa com mais experiência, a gente tem que ser humilde para saber identificar isso e falar, olha, o caminho é por aqui. E foi exatamente assim que foi construído, foi a quatro mãos. Eles são investidores, já fizeram dezenas de negócios imobiliários. Quando eu levei, ele fala um ditado que ele diz assim, Marcelo, eu não invisto no negócio, eu invisto no jockey. Isso é uma explosão dentro de você para empreender o negócio. E foi exatamente assim que a gente desenvolveu com muito carinho o primeiro projeto residencial de condomínio dentro de Porto de Salbis, chamado Ecoville Residence. E aí, doutor Gileno, dito isso, uma apresentação dessa. Gileno, eu conheço gente de muito tempo já na área de medicina, então muito forte, que ele vai poder explicar aqui. Me fala um pouquinho primeiro desse caminho que levou. Eu sei que você já é de muito tempo investidor do mercado imobiliário, mas particularmente partir para uma coisa mais vultosa, desenvolver praticamente uma área que é uma coisa diferente de se fazer. Então, Azevedo, na verdade eu sou um apaixonado pelo setor imobiliário. Eu acho que o setor imobiliário, apesar das crises que passou, mas ele é cíclico, né? Então, a gente acredita que vamos surfar numa nova onda aí nos próximos cinco anos, muito positivo para o setor. Eu acredito que a pandemia foi transformacional do ponto de vista conceitual, das pessoas começarem a valorizar, ter uma boa moradia, é um grande ativo de valor para as pessoas. Então, depois da pandemia, você viu que na região de linha verde, principalmente Pré-do-Forte, houve uma explosão de valorização de metro quadrado. O Alphaville e Guarajuba foram sucesso de vendas, eles já estão pensando já em produtos em outros lugares. E aí, nesse cenário que a gente vê, aonde a classe AB elevou muito o preço de algumas determinadas regiões, a gente começou a enxergar o potencial para a classe C e B não necessariamente ter acesso a um imóvel com um preço justo. Porque, na verdade, hoje a gente vê quase uma especulação financeira em Pré-do-Forte. Pré-do-Forte, o terreno beira-mar chega a valer 5 milhões de reais. Então, assim, uma pessoa classe B, classe C, impossível ter acesso a um imóvel desse. Então, o que acontece? Marcelo, ele trouxe essa visão estratégica de que chegou a hora de se andar um pouco mais à frente na linha verde, porque ainda tem algumas joias para serem lapidadas. E eu sempre falo que Marcelo, ele é um caçador de joias. Ele é aquele cara que ele vai atrás e aí ele audita tudo, busca tudo, lapida a pedra e aí gera oportunidade. Gera oportunidade e ele tem essa capacidade de transformar uma pedra bruta no diamante extremamente de valor. E todos os dois projetos que estão sendo desenvolvidos em Porto Sauripe, eu não tenho dúvida do grande sucesso que vai ser, porque você vai ter uma questão de dar ao público classe C e D um produto de extrema qualidade com preço compatível para o bolso de cada um. E eu acho que é fundamental prisbar por isso, porque eu sou um defensor, o Marcelo sabe disso, você também, muito daquele lado de lá e hoje vim de lá, inclusive, estava lá para poder vir aqui, para poder fazer o programa. E particularmente olhando muito por esse lado, de que hoje, com alguns equipamentos, começa a ter lá um movimento muito grande, não só da segunda moradia, inclusive da primeira moradia. Então, alguns equipamentos se movimentando para o lado de lá, isso vai ser cada vez mais possível. E assim vai ser o lado expansional da cidade, porque Salvador é uma península. Então, ela tem muita limitação. E para trabalhar para a classe B, C, ainda mais complicado pela própria topografia dos terrenos, Ingrid, etc. Então, acho que é um caminho extremamente interessante e que vocês seguiram e que também penso, e é por isso que estamos aqui conversando, para poder olhar e ver para vocês, investidores da área, não sei o quê, que tem um caminho muito interessante e que algumas pessoas descobrem e resolvem, que eu acho que é o principal, Gileno, é ter a coragem de fazer o investimento, dizer, não, a gente vai e vai fazer isso acontecer. E aí me fala mais um pouquinho, por favor, Marcelo, dessas áreas que vocês estão desenvolvendo. Então, o Grupo Terras, junto com o Grupo MED, fizemos uma aquisição de duas áreas, num vetor de crescimento, estamos falando de uma área de 67 mil metros, que fica a 800 metros da entrada da cidade, do distrito, a menos de 1.500 metros do mar. Ela é rodeada ali por um rio, é uma área extremamente belíssima, e nós estamos colocando um condomínio com 97 unidades de lote de 270 metros. 270? 270 metros. É um condomínio que vai ter praticamente uma infraestrutura de classe média alta, onde ele entrega um clube com quadra de beat tênis, clube com piscina, espaço para eventos. Agora, o grande destaque, Zé, que eu quero que as pessoas possam depois apreciar o nosso projeto, a gente colocou uma pista de caminhada no terreno. Então, ficou uma área de quase 1.580 metros, então, indo e vindo, você tem ali quase 3 quilômetros de caminhada. Nossa, para mim, seu corredor, gostei demais. Pois é. Então, qualidade de vida, conectado ao espaço com a natureza, foi exatamente assim que nasceu o projeto Ecoville Residence. E logo após a gente estar empreendendo nesse projeto, continuando as buscas por oportunidades, nós encontramos uma área... Esses são quantos lotes? Esses são 97 unidades. 97. Com lotes... De 270 aí, muito. É, 90% com 270 metros quadrados. Porque, para que a pessoa pudesse ter com 180, 190, uma boa moradia, né, e estivesse dentro do core business que a gente estava buscando, que é essa classe C+, essa classe B, dentro de Porto Sauípe. E isso paga em quanto tempo? Na verdade, como a gente fez o projeto, Zé, até nisso, nós somos conceituais. Nós separamos 40 unidades para investidores fazer aquisição a preço de custo. Por quê? Se eu coloco essas unidades a preço de loteamento, de condomínio, o projeto, ele não ia me entregar um ROE que eu estava buscando, que nós estávamos buscando. Olha, parte técnica aqui, o ROE, viu? ROE é retorno sobre investimento. Então, buscando esse ROE e, logicamente, para os investidores que estavam apostando conosco no negócio, o payback era importante. Então, nós levantamos 40 lotes para investidores a preço de aquisição de R$ 150 mil à vista. Praticamente, essas reservas, elas já estão se esgotando e quem quiser tem que procurar. E deixamos 57 unidades para que a gente pudesse empreender na construção de casas. E isso eleva, logicamente, o VGV. Então, é um projeto diferenciado, dentro de um local diferenciado, e que a gente viu a oportunidade de não só vender lotes para investidores que quisessem investir, como também as unidades residenciais. Eu acho isso um modelo, assim, fantástico. Eu acho que o mercado demorou muito tempo, ficava muito voltado para o fundi, unicamente de FGTS, USBPE, esquecia muito você fazer um acril extremamente complicado. Então, tinha que ter um novo modelo. E o mercado imobiliário também, ele é dinâmico. E aí, encontrou essa forma que eu acho maravilhosa e que, por muito tempo, ainda é muito, de alguma forma, resistente algumas pessoas a poder aderir a esse processo, mas que é um negócio extremamente fantástico, porque você não vai pagar juros de banco. Exato. Você vai buscar isso em agente financeiro, não sei o quê, você não vai ter nada disso. E a gente vai passar um pouco isso pela ótica, principalmente, que eu vejo o Gileno como investidor nisso, eu quero que o Gileno dê sua opinião. Mas a gente vai para um rápido intervalo e volta já, já, passando essa bola para o Gileno. Então, estamos conversando aqui sobre mercado imobiliário, empreendimento, Porto Saurito, aquela área maravilhosa e com um viés extremamente de rentabilidade do seu investimento. Fique com a gente, que a gente volta já, já. Eu sou a Azevedo Filho. Estamos de volta com o nosso Band Empresarial, tendo a oportunidade de estar conversando com o Gileno Portugal e meu amigo Marcelo Queiroz, falando sobre mercado imobiliário. Mas antes, não podemos deixar de lembrar que a gente também está no YouTube. Vamos lá, tecla no sininho e tenha direito a todo o conteúdo do Band Empresarial, que tem muita coisa interessante sobre o ambiente, de como fazer seu negócio voar, prosperar. Mas a gente estava falando, Gileno, e dizendo dessa questão, que foi separado desse empreendimento um percentual significativo de lotes, praticamente 50% desses lotes, para que fossem feito valores de investimento. E você tem muito esse perfil dentro do seu processo de investimento, dentro do Real Estate. Como você identificou isso e o que é que você acha disso? Eu acho que é uma visão muito inteligente, né? Onde você compartilha, de certa forma, o acesso ao capital de baixo custo. Perfeito. E com isso você vai poder dar uma tração na execução do projeto muito rápida. Então você vai poder entregar o projeto num tempo curto. As pessoas, como investidores, vão receber os seus lotes e com uma margem de ganho significativa. Então, para o incorporador, é vantajoso porque ele não tem o custo de capital. Isso. Não tem que ir em agente financeiro, em banco e cobrar o valor. Então, é ágil a entrada do recurso financeiro. E para quem está investindo, ele consegue ganhar 70%, às vezes até 100% de ganho de investimento, de forma também rápida. Porque a execução do projeto, ele é em torno de 18 meses. Então, você rapidamente já pode vender depois o seu lote pronto. E se você quiser ainda rentabilizar mais ainda, você constrói sua casa e vai vender a casa pronta. Aí você vai ganhar duas vezes. Você ganha porque o terreno é preço de custo e você ganha também na valorização, na venda da casa. Eu acho que esse modelo... E vou trazer para você de que eu acho que também para o comprador final, que futuramente esse investidor construir casa ou deixar até o lote para poder vender, também é uma boa. Porque esse empreendimento acabou não tendo que pagar o ganho de capital. Exatamente. E acaba saindo mais em conta, inclusive, para o próprio comprador final, digamos assim. E provavelmente o comprador final, ele vai financiar essa caixa via Caixa Econômica Federal. Perfeito. E vai poder pagar aí ao longo de seus 20 anos. Perfeito. E vai poder ter, como você mesmo falou, inicialmente talvez muitas pessoas vão ter como segunda residência. Mas muitas pessoas aposentadas, pessoas que trabalham em Alagoinhas, pessoas que podem trabalhar em Camarçari, podem ter como primeira residência. Verdade. Então, eu acho que está se mudando muito o conceito no setor imobiliário de forma muito rápida. Eu acho que as empresas que buscam otimizar custo e trazer para o investidor uma rentabilidade, como o Marcelo falou, um ROI, acima de 15% a 20% do ano, eu acho que tem um potencial enorme de crescimento. E começar o mercado imobiliário a ser visto como alguma coisa de rendimento financeiro, inclusive, às vezes muito melhor do que estar aplicando em determinado modelo de negócio, até mesmo bolsa de valores que muitas vezes correm um risco muito grande, você está fazendo investimento lá e tendo esse retorno. Então, isso eu estou achando muito interessante. Mas vocês não sossegaram. Além desse empreendimento, vocês foram para um ainda mais potetoso, eu diria, não, Marcelo? É, na verdade, a gente estava garimpando algumas oportunidades, né? O mercado, os holofotes do mercado, sempre nas regiões mais concentradas. Nós vislumbramos um terreno de 24 mil metros, pé na areia, talvez um dos últimos naquela linha verde. Esse termo é uma delícia, né? Mas é uma verdade absoluta, né? Quando você fala, você já sente tranquilidade, paz, descanso, né? É, exato. Incrível. Encontramos um terreno, Zé, incrível, de 24 mil metros. Um terreno que estava, na verdade, esperando uma oportunidade. Alguns investidores tentaram até olhar isso com alguns olhos, né? E, na verdade, alguns não estão dispostos a empreender nessa classe C+, essa classe B. O Gileno fala muito sobre isso, né? A gente tem que observar as oportunidades de acordo com a realidade. Então, a realidade do local não é uma realidade tão ruim. Ao contrário, ela traz muita oportunidade. Foi assim que a gente viu. Então, uma área com área urbana, uma área com energia, área com esgoto. E ali eu comecei a me debruçar com toda a equipe, que eu quero mandar um grande abraço aqui, a equipe que trabalha com a Terra Brasil. Ninguém faz nada sozinho, né? Exatamente. Então, a nossa equipe de arquiteta, a nossa equipe de engenharia, o nosso agrimensor começou a mostrar para a gente realmente se valia a pena ou não. E nós descobrimos um terreno com potencial que pode chegar de 80 a 90 milhões de reais com apartamentos, quarto e sala e dois quartos. E é esse um projeto que hoje estamos estudando. Opa! E, Gileno, me fala, eu acho que pé na areia é coisa difícil de você conseguir vislumbrar hoje e percebo claramente também que as pessoas, elas querem impulsão, inclusive da pandemia, e essa parte de você poder estar trabalhando em casa, você poder estar de um lugar desse trabalhando. E eu brinco muito, que eu tenho um sócio de uma empresa minha, que ele faz de propósito, ele ainda vira o computador assim, ele não esconde, tem gente que bota material atrás, instante, não. Ele vira e diz assim, olha onde eu estou trabalhando. Então, a cultura é uma coisa que você falou muito grande, que é o mercado imobiliário está se movimentando muito rápido. O que você fez lá atrás, para provar que a maturação é muito grande, 48, 60 meses, às vezes fica velho o próprio empreendimento e para quem comprou aquele empreendimento às vezes não serve mais, porque houve mudanças que estão cada vez mais rápidas. Mas pé na areia não tem erro, né? Não, tenho certeza que assim, essa área, na verdade, ela tem uma frente mar em torno de 400 metros, então é uma área que é retangular, então não tem problema nenhum com o inema, ela é uma área que hoje tem gramínea plantada, braquiária, de fora a fora, então assim, é uma área que está pronta para ser incorporada. E nesse modelo que Marcelo traz, aonde frente mar, a ideia é fazer um clube imponente, um clube que dê a percepção de valor àquela moradia. E está na mão de que bolar esse negócio? Então, está na mão da equipe de Marcelo. Marcelo que é o responsável pelo desenvolvimento, o que a gente coloca e traz é a questão conceitual. Perfeito. Então, assim, qual é o conceito? É você pegar a classe B+, classe C e dar ela acesso a um empreendimento pé na areia. Perfeito. Que dificilmente, em outras regiões, ele poderia ter acesso. Então, assim, o legal é você democratizar o acesso para a população de empreendimentos de alto valor agregado, porque você vai ter um clube, aonde você vai ter uma piscina de borda infinita, olhando para o mar, com visão de 180 graus. Então, assim, dificilmente você só vai ter isso se você for para um hotel. Então, você vai poder dar isso para a população. Imagine uma pessoa, um trabalhador, que compra um empreendimento lá, um quarto-sala, um estúdio, um, dois quartos, e leva a sogra, leva a filha, leva o filho, leva a esposa para poder visitar, e vai lá e olha e vê aquela imensidão de mar na frente, com aquela brisa gostosa, com aquele barulho do mar. Tem coisas na vida, Azevedo, que são impagáveis. Eu também acho. Eu tenho uma casa de praia frente mar, e quem tem frente mar, só quem tem é que sabe o valor de ter uma casa frente mar. Porque, assim, é você acordar com barulho de passarinho nos cajueiros que eu plantei na minha casa, é você ter o barulho do vento todo dia, é você ter o barulho da onda quebrando no coral. Então, assim, e isso, um terreno desse, para determinado tipo de população, é algo inacessível. Eu acho que esse é um conceito que vocês vão seguir no grupo, em busca, inclusive, de novas áreas, de novos projetos, ou seja, você entregar para... E um ponto bem interessante, primeiro, que é a maior demanda que existe, ponto. Segundo lugar, porque as pessoas que mais primam em fazer seu investimento, porque uma coisa é quem tem o recurso, fazer uma compra de um lugar desse, outra coisa, você assumir financiamentos, como você falou aí, acessar uma caixa de novas, você assume para você 30 anos de financiamento. Então, ter uma responsabilidade na entrega disso, e você poder, de alguma forma, dizer, ó, eu também posso fazer isso, eu acho que muito bacana, parabéns. Eu acho que, na verdade, o que motiva a gente é essa capacidade que a gente tem de desenvolver produtos e projetos que sejam democráticos à população. Perfeito. A gente, o perfil do investidor, do pequeno investidor no setor imobiliário, a gente não quer competir nem com médio, nem com grande. A gente quer trazer produtos inovadores, produtos conceituais, mas buscando trabalhar nichos de mercado que são específicos. E eu não tenho dúvida do sucesso do projeto, porque você vai usufruir a 20 quilômetros, você vai ter o parque temático lá para poder levar a sua família para poder curtir. Exato. Então, enquanto você for ficar num Costa do Saip Resort, o dinheiro da diária de um final de semana, ele paga a prestação do mês do apartamento que ele está morando lá. Então, assim, são essas coisas que a gente imagina que o sorriso dessa família, tendo acesso a isso, para a gente não tem preço. Perfeito. E vou dizer que ontem eu fui para um podcast e me perguntaram isso. Pô, como é que você, de 42 anos de mercado imobiliário, e continua nessa vibração, nessa intensidade, não sei o quê? E eu respondi como você está falando assim. A satisfação da gente ver uma pessoa acessar a moradia, e ainda mais a primeira moradia, ou aquele que nunca imaginou poder ter uma casa na praia, acessando a praia, que geralmente é a classe C e a classe B, eu acho que é uma satisfação em comum, e que nos dá uma energia fundamental para poder continuar e fazer esse negócio acontecer. Mas me diga, Marcelo, do ponto de vista, o Thiago Gileno já conceituou muito bem em relação a isso, mas se imagina, em termos do empreendimento, dois e três quartos que você imaginou para lá, tamanho, mais ou menos, como é que a turma está pensando em trabalhar isso? Então, na verdade, foi um grande desafio, porque a gente está num terreno que é um terreno Série A, né? E Triple A, a gente tem realmente ali um capricho para isso, mas a demanda e o estudo de mercado nos trouxe para uma realidade que faz sentido observar, e foi por isso que a gente imprimiu esse projeto com um pouco mais de capricho. Perfeito. Gileno, foi brilhante aqui nas colocações com relação à entrega de produto de qualidade, para que a pessoa tivesse a sensação de que realmente vamos entregar algo diferenciado. Agora, o produto em si é que vai ser realmente um espetáculo, por quê? A gente está trabalhando, respeitando toda a legislação, então, o TR mais um, vai ter unidades que vão ser quarto sala, estúdio, então, com certeza, esse jovem de 23, de 24, 25 anos, que começa no mercado de trabalho, ele pode fazer aquisição junto aos bancos desse empreendimento. Eu estou trabalhando, Zé, com mais ou menos a demanda de mercado em cima, um estúdio desse ali, com mais ou menos 32 metros quadrados, a gente está falando de 190 mil reais. E eu estou falando de dois quartos, que você vai ter a oportunidade de ter um dois quartos com um terraço. Então, esses dois quartos, ele pode chegar a 350 mil e dar um acesso que, às vezes, as pessoas não teriam. Se você me falar, Marcelo, se a gente fizesse ali um projeto com a sua experiência de 3 e 4 quartos, a gente estaria chegando a projetos ali de 800 mil, 450 mil. É, mas aí mudava, inclusive, o conceito de tudo que vocês estão querendo primar e tal. E eu acho que isso, a gente tem milhões de outras opções em outros locais e diretamente ligado ao sucesso e a vocês conceituaram. Eu acho que é o caminho que vocês estão entregando, bastante interessante. O ponto que eu gostei, assim, no nosso projeto de colocar, foi velocidade de venda. Eu consigo trazer uma atração de venda maior, eu consigo fazer com que essa pessoa, ela consiga encaixar dentro do modelo e fazer com que o projeto seja um sucesso. Gente, você vê como o mercado imobiliário, a gente fala disso, passa o tempo rápido, então, já afindou, mas, poxa, queria agradecer demais, desejar sucesso. A Gileno, a gente tem que desejar saúde, né? Porque sucesso já tem tudo que ele tem tocado a mão, graças a Deus, por empenho e trabalho, tem conseguido resultado. E a você, Marcelo, estar do lado dessa dupla aí, vai ser maravilhoso. Agradecer demais a presença de vocês aqui, Gileno. Obrigado, Azevedo, pela oportunidade, a Marcelo pelo convite de estarmos juntos aqui. E para a gente é uma honra poder compartilhar um pouco da experiência que a gente tem com seus telespectadores e com você. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Zé, obrigado ao telespectador. Tenho certeza que a gente vai estar entregando um projeto de sua qualidade. Quero lhe agradecer e lhe parabenizar por ser esse grande comunicador e esse grande amigo dos empresários, dos investidores na Bahia. Uma grande referência no mercado imobiliário. Muito obrigado, Zé. Obrigado a você. Pois é, isso aí, gente. Acabando o nosso Bando Empresarial. Mas, como eu sempre digo, terça-feira que vem, 13h30, nós estamos de volta aqui na telinha da Band e no YouTube. Não esqueça, terça-feira, 13h30, estamos de volta. É só a Devedo Filho. Fique com a gente. Fique com a gente.